Boa noite senhoras e senhores, vamos aqui hoje nos reencontrar pela última vez para essa série sobre os enredos do 2018 do Grupo Especial. Hoje a gente encerra essa maratona, foram quatro vídeos, faltam as três últimas escolas para a gente fechar esse primeiro processo. Muita coisa ainda vai vir, mas essa, graças a Deus, está sendo encerrada com sucesso. Obrigado a vocês que colaboraram, assistindo, marcando, deixando sugestões, opiniões. Quem assistiu e gostou, se inscreve aqui no canal, marca lá, se inscreve para representar o nosso trabalho, dar força, apoio para que a gente continue fazendo esse serviço. Hoje tem Salgueiro, Imperatriz e Beija-Flor, as três últimas que trinca para fechar o carnaval. Ai, ai, pesada, pesada mesmo. Antes de eu começar, quero mandar um abraço aqui para o pessoal da Portela ontem, foi a apresentação dos sambas, em especial para o samba do meu amigo Samir, para as pessoas que estavam lá, porque realmente foi uma avalanche aquilo ali. Para mim, encerrou já a disputa ali na Portela, mas enfim, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Também tem uma outra coisa para falar a respeito desse samba, mas vou falar daqui a pouquinho quando eu falar da Beija-Flor. Então, vamos começar? Vamos começar com Salgueiro? Salgueiro de carnavalesco novo aí. Muitas pessoas me perguntaram se o Alex, se acontece e tal. Gente, eu acho que o Alex, já disse aqui várias vezes, que eu acho o Alex um carnavalesco muito, mas muito bom. O carnavalesco que só falta o título para consagrar a carreira dele, mas ele é um carnavalesco de ponta, de qualidade, com muito talento. E eu acho que ele está no lugar certo agora no Salgueiro. E essas senhoras do vento do mundo, muita gente me perguntava, mas isso é releitura de Candaces? Não, o título foi retirado do samba da Candaces, não quer dizer que é uma releitura. Esse enredo, para mim, ficou muito claro desde o começo. Era uma homenagem matriarcal às grandes mulheres, às grandes matriarcas, às grandes mães da história. E, como para muita gente, inclusive no meio do carnaval, o mundo teve origem, a humanidade teve origem na África, nada melhor do que partir da linhagem africana para começar a contar essa história. E ele faz isso muito bem, levantando vários pontos, várias perspectivas para se mostrar no enredo. Ele sai da linhagem das rainhas negras e aí lembra, claro que vai lembrar Candaces, que eram as mulheres guerreiras, vai caminhar por toda a disseminação desse povo e o enraizamento dessas culturas em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. E aí vem divindades, vai falar da luta, vai falar do sofrimento, vai falar das matriarcas que se espalharam pelo mundo para criar novos laços. Enfim, é uma série de coisas que traz para mim uma coisa muito interessante, que é a força que o Salgueiro tem nesse tipo de enredo. Então, eu acho que foi um acerto dele. E é muito bem setorizado, não tive dúvida, é uma leitura clara, limpa, de fácil assimilação. Acho que o Salgueiro tem um grande enredo, esperava um pouco mais dos sambas, esperava um pouco mais dos sambas de lá. Porque o enredo é muito bom, é muito bem escrito. A setorização do enredo também é muito boa. E ela termina nessa documentação dessa história das grandes escritoras que perpetuaram ali a sua saga através da literatura. Então, muito bom o segmento do Salgueiro. Não tenho muito o que falar, porque realmente um enredo bom, ele fala por si só. Ele se entrega a você e faz com que você entenda isso de uma maneira muito simples. Então, para mim é 10 para o Salgueiro. Acho que é uma das grandes favoritas. E o enredo prova isso, porque a escola fez um bom trabalho de desenvolvimento de pesquisa. Vamos ver como isso vai se transformar em plástica e como é que ele vai acontecer na avenida. Mas Salgueiro, 10. Nota 10. Imperatriz Leopoldinense. Uma Noite no Museu, comemorando aí os 200 anos da criação do Museu Nacional. Uma Noite Real no Museu Nacional é o título do enredo. O que eu achei muito bacana esse enredo é um enredo simples. Primeiramente, é um enredo muito simples. É um enredo que, na primeira impressão dele, parece que vai ser pesado e monótono. E aí entra o dedo do carnavalesco. A inteligência dele para manusear isso e transformar algo que não era tão leve, tão suspiroso, em algo aprazível. Essa sacada... Tem um filme, Uma Noite, no Museu, onde o museu vira um grande centro de aventuras. Essa sacada de trazer isso para dentro do enredo e tirar essa densidade de família imperial, de luxo, pompa, corte. Isso é muito bacana. Isso é jogar o enredo para cima do povo, para que o povo abraça de uma maneira mais leve, mais popular, com a linguagem mais popular. Então, para mim, apesar de ter achado um texto muito grande para a explicativa do enredo, porque o museu tem muitas coisas, mas ele vai passar por tudo. O CAE vai passar por todos os segmentos do Museu Nacional, o que é que ele tem de interessante, e em forma de aventura. Isso aqui, para mim, foi marcante. O que é que eu acho só o seguinte? O texto do enredo da Imperatriz, ele é muito extenso. Muito, muito, muito extenso. Bons sambas. Eu gosto muito do samba do L. Marques, saiu lá. Mas o que me preocupa é a compactação dessa teoria toda que foi escrita aí, em seis setores. Entendeu? Me preocupa um pouco. Eu achei que ficou um pouco cansativa a obra escrita, e na hora que você for transformar isso em arte visual, vai ter que cortar coisa ali, vai ter que enxugar, tirar coisa, porque tem muita informação. Talvez esse seja o ponto pecaminoso do enredo. Ele é muito bonzinho, é muito engraçado, só que o texto cansa um pouco de tão grande que é. Por esse aspecto de achar que tem muita coisa ali que poderia ser enxugado mais, eu dei 9.9 para a Imperatriz. Mas acho que é um enredo bem construído. Acho que a proposta de fazer o jogo de aventura nesse trabalho, achei interessante. Só uma coisa. É mais uma das aventuras do CAE. O CAE é o carnavalesco que eu vejo que tem a maior gama de alternativas para trabalho. É o carnavalesco mais eclético que existe. E quando eu falo isso, não falo em tom de crítica, não. Eu acho muito bom você dizer assim, eu tenho África, ótimo, eu faço. Chega um ano seguinte e você dizer assim, eu tenho Zico, ótimo, eu faço. Eu acho que os carnavais dele, do Zezé e o desse ano, deixaram um pouco a desejar na questão estética. Até o Mandela também, eu achei que ficou um pouco fraco. Eu acho que o CAE tem que dar uma revigorada, tem que dar um suspiro para voltar a crescer nos carnavais que ele faz, que ele tem talento. Acreditava eu que depois daquele desfile que ele fez na Porta aí em 2008, ele ia despontar e deslanchar e ganhar títulos fácil, fácil. Não aconteceu. Não aconteceu. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades quando elas aparecem, que colocam a gente em evidência. Senão a gente se apaga. Mas eu acredito que é um bom enredo para salvar a estratégia artística do CAE para os carnavais, para os próximos carnavais. Eu dei 9.9 para a Imperatriz por conta daquela questão de achar um pouco extensa a sinopse, mas não tem erros graves nessa contagem dessa história. Por fim, Nilópolis. Olha só, menino. Esse enredo da Beija-Flo, rapaz, é o seguinte. A gente esperou, esperou, esperou. O que é que vai vir da Beija-Flo de Nilópolis para 2018? E aí vem uma crítica social pesada, daquelas bem brabas mesmo. E eu quero começar dando os parabéns para a safra de sambas da Beija-Flo, porque ontem eu estava ouvindo até chorar, eu chorei porque tem coisa muito forte ali. A Beija-Flo realmente botou o dedo na ferida, a Beija-Flo realmente abriu as chagas mesmo e disse, olha aqui, eu vou mostrar o problema de dentro, como ele é. E isso, para mim, não tinha ficado claro no enredo. Veja como é interessante. Ano passado, muita gente conversava e dizia como que o samba da mocidade, na verdade, esse ano, como que o samba da mocidade salvou aquele enredo do Marrocos. E realmente salvou. Essas propostas de samba que estão sendo apresentadas na quadra da Beija-Flo para ser escolhido o melhor, já fez isso com o enredo da Beija-Flo. Porque, sinceramente, não era apenas eu. Eu sei que vai ter muito Nilópolis que estão chegando aqui chiando, porque vocês gostam de chiar, eu já conheço vocês. Mas tinha muita gente, muita gente dizendo que realmente é. O enredo da Beija-Flo é muito costurado em cima de vários aspectos diferentes e tem um entreponto chamado flagelo social. Esse entreponto fazia a ligação de seca com pessoas, mercenários da fé, políticos. Então, assim, era uma misturada de muita coisa, de pessoas que eram jogadas à margem da sociedade por conta dessa própria sociedade chamada pela Beija-Flo de nossos pais, nossos criadores. Nos criavam dessa forma e nos abandonavam ao Deus Dará. Isso sendo levado em reflexo à perspectiva da criação do Frankenstein, que foi tido como uma aberração e abandonado pelo pai. Então, nós somos os Frankensteins, abandonados, porém não somos os monstros. O monstro é de quem fez o papel de renegar, de abandonar. É o inverso da situação. É complexo, é difícil, é teórico demais, é utópico demais, mas é a proposta do carnavalesco. Por isso, e assim, eu achei um pouco confuso a estratégia da criação e a mim faltou o entendimento da proposta da solução. Apontar o erro foi muito bacana. Só que, mas faltou pra mim mostrar também a redenção, o pó. Até Apocalipse tem aí, né? Então, assim, eu achei inchado demais. Voltando à proposta da Mangueira, que eu fiz a comparação. A Mangueira tem um capítulo desse, porque também tem o povo do samba na Beija-Flo. Beija-Flo tem mendigo, problema, hipocrisia religiosa, seca, político, apocalipse, povo do samba marginalizado. É muita coisa. É muita coisa. E não dá pra não comparar com quatro outros carnavais da Beija-Flo. Não dá. Ratos e Urubus, que tinha esse conteúdo social de mostrar o quanto as pessoas eram taxadas por conta de uma perspectiva de se gostar somente de luxo e aí a Beija-Flo vem, rasga tudo e mostra a hipocrisia social. Depois de 90, Todo Mundo Nasceu Nu também tem aquele pingo de crítica ali, mostrando que todo mundo é igual, do Collor ao Lula, acho que cabe nesse enredo também. E Alice, no Brasil das Maravilhas, descobrindo as mazelas do Brasil. E pra fechar, aí 2003, Saco Vazio Não Para Em Pé, tem muita coisa desse enredo. Então, eu acho que é isso. Eu ia dar uma nota menor pra Beija-Flo. Mas a safra de sambas e como é importante ter bons compositores, compositores que sabem é amenizar a dificuldade de raciocínio das outras pessoas. Porque o enredo, já falou, é complexo demais, 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 demais. Mas ouvindo os sambas, o carinho que esses compositores têm, e aí isso vai pra todas as escolas, porque é muito importante o trabalho dessas pessoas que transformam em música e dão um entendimento necessário àquilo que uma pessoa, como ser humano, pensa e chama de enredo. Então, a importância do compositor é muito grande. A Beija-Flo foi acertadíssima porque eles salvaram esse enredo pra questão de entendimento. Ainda assim, eu acho que o enredo já deve vir pronto, amaciado e claro pra um entendimento da gente, por isso que eu dei 9.9 pra Beija-Flo, porque eu acho que foi complexo, é muita costura, muita mistura de informações e todas sobre a mesma ótica, sobre a mesma perspectiva que é da tragédia, da crítica social, do abandono o tempo todo. Acho que falta também dar uma aliviada. Chegou a hora assim e isso eu senti falta um pouco no enredo. Então, a Beija-Flo pra mim ficou com esse 9.9. E repito, sem nenhum medo, é um 9.9 que eu dei muito em função do que foi mostrado ontem, ontem e ontem, na safra que saiu lá. A safra saiu de ontem pra hoje, de ontem pra ontem pra hoje. Essa safra, ela sim, ela salvou demais o enredo da Beija-Flo. Fechado o nosso avaliação. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na semana que vem nós vamos fazer o Acesso. São dois vídeos do Acesso, um vídeo com o primeiro dia na segunda-feira, um vídeo com o segundo dia na outra segunda-feira. E aí a gente fecha o processo dos enredos. E aí muita gente tem me falado, me perguntado, Neto, e o quadro da nostalgia não vai voltar? Parou? Então, a nostalgia foi um processo que a gente fez durante o período de, digamos assim, chatice do samba, que é aquele março, março, julho. Julho já acabou, agosto já tá aí, os samba já estão rolando. A gente começa a ter outras coisas pra fazer. Então, a primeira temporada do Nostalgia acabou. Volta em 2018, naquele período da nossa segunda temporada. Pra gente não deixar assim, aberto demais, a gente vai fechar, depois que eu fizer os vídeos do enredo do Acesso, nós vamos fazer um programa especial sobre nostalgia, somente com os que mais apareceram nos quadros do Sessão Nostalgia. Cantor, escola, comissão de frente, quem mais apareceu, vai fazer um top 10 pra gente fechar aquele quadro. Esse ano, a sua primeira temporada. Ok? Gente, é isso. Agradecer a vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo acompanhamento. Muita gente me pedindo pra adicionar no WhatsApp, no grupo e tal. E é isso. Quem gostou, quem assistiu, se inscreve lá no canal. Dá uma curtida pra gente legal. Ok? E a gente se encontra aqui na próxima semana com os enredos do Acesso primeiro dia. Olha aí, depois, no finalzinho do vídeo, como ficou o nosso ranking de enredos. Ok? Valeu. Um abraço e até a próxima. Tchau.